Que tá pra galera trabalhar Retomando em 3, 2, 1 Olha a escuridão que tá isso aqui Comenta você aí, como é que tá pra você A escuridão que tá isso, olha isso O perigo das pessoas que tão indo trabalhar Olha lá da praia Só o céuzão vermelho começando já Como é que tá pra você aí, comenta Fala onde tá escuro aí na tua cidade Aqui no Guarujá Conta pra gente 3, 2, 1 Olha como tá escuro isso aqui Olha isso Tô aqui arriscando aqui, segurando o celular E podendo ser assaltado Sem tá nem vendo quem é Olha como tá escuro isso aqui Olha isso Só o céuzão vermelho lá Olha isso Atenção Bora É 7 e 8 agora, hein Bora, corre Forrest É 7 e 8 agora, né E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.